Finalmente saiu a segunda temporada de A Casa do Dragão, primeira temporada, não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez já seja a terceira, quarta, depende da data que você está vendo esse vídeo Mas eu vou te ensinar como assistir A Casa do Dragão completo, beleza? Lembrando, todos os links estão na descrição, eu vou trazer quatro plataformas para você assistir tudo, beleza pessoal? O primeiro site que eu vou trazer para vocês vai ser esse aqui, HBO Max com parceria com a Wallplay, ok? O Wallplay é um serviço de streamer do Brasil aqui que fez parceria e está trazendo umas promoções legais Que você pode ganhar um voucher de cinema todo mês de R$20, galera, não tem nada a ver com A Casa do Dragão, mas é um bônus Você vai poder ir no cinema e assistir A Casa do Dragão, todo o conteúdo do HBO Max, beleza? Você vai clicar no link, cai nessa página, clica aqui nesse botão verde ou a reda aqui para você ver Olha que legal galera, eu achei essa apresentação dos personagens aqui fantástica, beleza? Não é somente isso, vai ter vários filmes como Duna, Romário, tem vários conteúdos de futebol, né? Você consegue assistir vários dispositivos como Smart TV, videogame, Android, você consegue assistir em tudo, beleza? Bem completo, aí você vai cair nessa parte aqui, você vai escolher o plano que você quer O Wallplay, né? Tem esse plano aqui, primeiro, que é o mais em conta, beleza? Tem esse segundo plano aqui que você ganha o ingresso, o voucher todo mês, que para mim é o melhor plano Mas fica a seu critério, os dois aqui são fantásticos E tem esse aqui também, esse outro plano aqui Aí você escolhe qual que se adequa melhor a você Para mim, o que é mais interessante é os dois, mas escolhe um dos três aqui que é fantástico, beleza? A segunda promoção que eu vou trazer para vocês vai ser essa aqui, o HBO Max com parceria com o Prime Video Para você ganhar 30 dias grátis, ok? Você vai clicar no link da descrição, vai cair nessa página aqui, clica aqui, nesse botãozinho aqui Caiu aqui, beleza? Você vai ganhar 30 dias de Amazon Prime Video Um mês sem gastar nenhum real, beleza? Então você pode assistir todo o conteúdo como T-Boys e outros conteúdos aí do Prime Video Passou um mês, R$19,90 Já aqui galera, o HBO Max não tem período de teste nesta data Tem época que tem, nessa data não tem Aí você vai cair aqui, você já inicia pagando esse valor Eu acho muito melhor por aqui, R$34,90 Esse primeiro plano aqui galera, ele é mais barato E tem a possibilidade aqui também de você escolher outro plano e pegar o voucher de cinema Então tem essas duas ofertas Mas para quem gosta do Prime Video do Amazon, talvez seja interessante Terceira oferta fantástica galera, vai ser o Sky A Sky galera, para quem não sabe, ela está dando 7 dias de teste gratuito Você experimenta, beleza? Você vai ter acesso ao canal da HBO para você assistir a Casa do Dragão Bacana? Terceira oferta, link na descrição aí Quarta oferta vai ser esse site aqui de streamer Que direto ele lança ofertas Aí eu não sei qual está disponível na sua data Você vai clicar aqui por exemplo na HBO Se quiser outra pode clicar também, no caso a Casa do Dragão Vai clicar aqui e vai te mostrar a promoção mais barata daquele dia Aí você clica aqui e confere, tá? Link na descrição Galera meu, muito obrigado Até a próxima que... Fui